Vai começar a UEFA Champions League. Você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports. Comigo, Thiago Leifel, e com o meu mano, Caio Ribeiro. Certo, mano. Certo. Certo. Champions League. Tamo junto, irmão. Hoje tem Standard Liège contra a Internacional. Certo. Informação pra você que está jogando FIFA. Tamo na fase de grupos da UEFA Champions League. Já teve algum jogador que fez gol em todos os jogos dessa etapa? Teve sim, Thiagão. E essa é fácil de adivinhar. Nosso velho conhecido, Cristiano Ronaldo. E essa é a escalação do time pra hoje. O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo. Esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Chusan One, Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Pandev chegando por trás. E daí o time da Internacional. E teremos 4-5-1 ofensivo deste lado também. Sua análise, Caio? Na teoria, cada time pode atacar com até 4 jogadores, Thiago. Eu espero um futebol bem ofensivo dos dois lados. E vamos lá! Começou a UEFA Champions League. E mesmo com os veteranos, é normal sentir uma ansiedade no início de uma partida como essa, né, Thiagão? Opa! Já estamos abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Luindamá. Está sem marcação e ele vai avançando. Olha onde ele ganhou a bola! Carcela Gonzalez! Tem goleiro ali, meu amigo. E se liga nessa fera aqui, ó. Tem tudo para ser o destaque de hoje. Três gols nas últimas três partidas mostram que ele está em grande fase. Tomara que ele comprove tudo isso no jogo de hoje. Brozovic. Perichit. Mauro Icardi arriscou. Olha lá, gol! Logo no começo do jogo, para a gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste para o preparo físico das duas equipes. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Carcela Gonzalez. Foucault. Collins vai. Simiro. Luindamá. Que bola enfiada pelo Felicite. Linda bola enfiada e está livre. Icardi. Tem tiro de canto para a Inter de Milão. Cobrança para dentro da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Versalico. Eles receberam a lei da vantagem. Aí não vale, né? Falta marcada. Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Tem espaço para o cruzamento. Daí em gola. Desviou nele e foi para escanteio. Sempre vale a pena rever um gol e esse colocou o time na frente. Bola na área quem é que sobe. A Internacional conduz a bola com liberdade pelo lado do campo. Tem bastante gente na área no cruzamento. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Caio Ribeiro, você que já jogou na Internacional. E como é que é o centro de treinamento da Inter? Fantástico. Grande, moderno. Tem até campo coberto quando neva. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. Prozovic. Perichit. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Bola cruzada na área. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Vrissálico. Vrissálico. Cortado ali o passe no meio do caminho. Matias Vecino. Icardi. Felicite. Tem opções para jogar. Está engolando. A Internacional conduz a bola com liberdade pelo lado do campo. Dividiu a bola. A marcação chegou junto. E tocou a bola pela linha de lado. Cimiroc. Collins vai. Carcela Gonzalez. Ele não está sozinho, não. Dentro da área. Carrinho, ele é louco. E a torcida não se conforma. Continua pedindo pênalti. Vrissálico. Na Ingolan. Faltou capricho. Perderam a bola. Ochoa. Prozovic. Miranda. Azamoa. Nenhuma vergonha de chamar o adversário para cima. Vai ter pressão. Matias Vecino. Na Ingolan. Vai pintar o cruzamento. Afastou. E a defesa pode respirar. A Inter tem um lateral para bater por ali. Na Ingolan. Tocou de volta. Três de acréscimo. Vrissálico. Prozovic. Tentou o passe e errou feio. E vem o apito final do primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0 no placar. Já tem bola rolando na etapa final. A Inter está na frente. O time tenta jogar a jogada ali no lateral. Passe ruim em interceptação no meio do caminho. E ele jogou a bola para o mato. Dá para avançar bastante ali pelo lado. Tem espaço. Cruzou para o tumulto. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Perichit. E está jogando muito bem hoje, Caio. Dá para perceber que ele está em ótima forma, Tiagão. Física e mental. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo. Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. E já tem gente ali no lateral esperando uma substituição, Caio. Ele está só esperando o jogo parar para poder entrar em campo. Na engolando. Cruzou para a confusão. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Simirot. Na engolando. Ricciardi. Krosovic. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Pocu. Marim colocou a bola onde queria. Buscou os companheiros na área. Bola com a defesa agora. saiu, né? Arremesso lateral. Técnico da Inter vai mexer no time. Cimirot. Versalico. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Tchau. Vai ter troca já já. Quem será que vai sair, Caio? Ah, Thiagão. Vamos saber assim que o juiz autorizar a troca, vai. Picardi na engolando. Bola enfiada forte demais. Um passe para o goleiro. Matias Vecino. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Azamoa. Luindama. Kavanda. Cimirot. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Brigou pela bola. Mauro Icardi. Versalico. Se jogar na área, é perigo. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. O time precisa de fôlego para confirmar a vitória. O técnico coloca sangue novo em campo. Sete minutos faltando no tempo regulamentar. Gagliardini. Naingolando. Perichit. Prozovic. Gagliardini. Um time muito arrumadinho. O jogo flui muito bem, Caio. É uma equipe entrosada e talentosa. Por isso os passes saem com facilidade. Duas caras novas novas em campo. O treinador vai usando o banco. Escanteio para o meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Pode cruzar. Perichit. Perichit. Mais dois minutinhos e o professor apita e acaba o jogo. Ivan Perichit. Bola cruzada na área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Sobe no final. Pela UEFA Champions League não dá para bobear. E a Sá derrota aí não ajuda em nada na classificação, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.